Tá gravando, fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo a esse canal que a gente faz com o maior carinho pra vocês, né, sempre aqui, trazendo aqui o melhor do mundo dos elétricos pra você, a notícia, nosso Dolph Mini aqui, mas antes de mais nada, gente, eu peço, como sempre, né, pra você verificar a sua inscrição, porque infelizmente, todo mundo, muita gente tá reclamando que o YouTube está desinscrevendo, gente, tem gente falando que tá tentando se inscrever e não consegue, né, tenta e tenta e não consegue, então peço pra vocês pra verificar a sua inscrição, inclusive já até fizeram vídeo, tá, dele tentando se inscrever e o YouTube desinscreve, gente, pois é, parece brincadeira, mas tá acontecendo isso aí com a gente, tá, é sabotagem, não sei, né, não sei, mas que a gente tá entrando em assunto um pouco mais polêmico, pode ser, tá, não sei, tá, gente, mas a verdade é que tá acontecendo isso, então peço pra você verificar sua inscrição, tá, deixa seu like também, não se esqueça, deixa o like agora, tá, vai lá, deixa o like antes de começar o vídeo, vai aqui embaixo rapidinho, clica aí no botão do like, tá, é, ativa o sininho também e sai compartilhando pra todo mundo e deixa um comentário, tá, deixa o comentário que impulsiona aqui o vídeo também, ajuda muita gente aqui no canal, tá, não esqueça, qualquer coisa, pode ser um emoji, um joinha, deixa seu comentário, tá, e vai fazer seu seguro, só um de seguros, tá, fala lá com meu amigo Santana, o cara tem quase 30 anos no ramo, toda promoção da B.O.ID, gente, ele vai passar pra vocês que a promoção é da fábrica, não é da loja, tá bom, e fala que veio do canal que você tem um super brinde, gente, hoje vou passar aqui pra vocês a extensão que eu utilizei, né, na viagem que eu fiz em Miguel Pereira, tá, muita gente me perguntou, então eu mostrei hoje a extensão, mostrei o cabo que eu usei, tá, como é que eu fiz a extensão e vou passar tudinho pra vocês, é muito simples, recomendo muito, tá, quem tem o carregador portátil, porque nem sempre você vai achar uma tomada na garagem, normalmente tem, tá, uma tomada na garagem, só que a melhor tomada aqui pra gente, no caso do meu carregador portátil 20 amperes, é uma tomada de 20 amperes, de preferência 220 volts, né, e aterrada também, aí fica muito bom, fica show de bola. Normalmente essas tomadas a gente encontra na cozinha, tá, que é tomada de micro-ondas, airfryer, né, que usa esse tipo de tomada, tá, tomada 20 amperes, é, 220 volts, então o que que eu faço? Eu preparei uma extensão, tá, a minha extensão tem 15 metros, vou mostrar pra vocês como eu fiquei na casa, tá, eles falaram pra mim, me perguntaram, quem não conhece, né, tudo muito novo, né, gente, é, pessoal me, da casa me perguntou, eu, sobre a tomada, o que que eu preciso e tal, eu falei, olha, se tiver no, na garagem, né, uma tomada de 20 amperes, 220 volts, aterrada já tá show de bola, fica muito bom pra gente, né, e super recomendo, tá, gente, a menina muito gente fina, no atendimento nota 10, tá, recomendo muito, é, vou deixar o link aqui da descrição do vídeo, tá, da casa deles, tá, muito bacana, gostei bastante, custo-benefício muito legal, e o local lá, gente, maravilhoso, tá, maravilhoso, Miguel Pereira tá muito top, recomendo muito a visita, pertinho aqui do Rio de Janeiro, pra galera do Rio, vai ser bem legal, bem pertinho, gasta aí em torno de pouco mais de duas horinhas de você falar, tá, ela me perguntou, informei ela da tomada, e é isso aí, é, é muito importante você ter também sua extensão, então, fiz o vídeo, né, então fica aí com o vídeo, pra vocês verem como é que funciona. Vamos lá, gente, conhecer agora a extensão que eu fiz, pro meu carregador portátil, vou mostrar pra vocês a extensão, vocês vão ver que é bem, bem simples fazer, tá, eu deixo aqui embaixo do banco, tá vendo, aqui tem os adaptadores também que eu fiz, depois eu mostro pra vocês, vamos lá primeiro aqui na, na extensão, tá, vou dar até umas dicas aqui pra vocês, porque, é, eu fiz ela com cabo de 2,5, tá, gente, é bem simples, tá, aqui é um cabo PP, tá, que ele tem essa proteção bem legal aqui, tá, tem essa proteção boa, a medida dele, PP, tá vendo, 3x2,5, show, 3x2,5, tá, só que o que eu indico, aqui eu tenho 15 metros, tá, gente, 15 metros, beleza, pra mim já tá bom, tá, se quiser fazer mais, é até melhor, faz de 20, não tem problema, pra onde tiver uma tomada de 20 amperes, geralmente é uma tomada de micro-ondas, alguma coisa assim, geralmente é uma tomada de 20 amperes, tá, se for 220, melhor ainda, aterrada, tá, gente, em emergência, ele aceita o, esse carregador portátil que eu tenho, link na descrição do vídeo, aceita, não estando aterrada, tá, mas eu recomendo estando aterrada, por segurança, tá bom, então, recomendo o maior, tá, essa é 15 metros, e eu recomendo também o fio mais grosso, tá, esse aqui é 2,5, tá bom, 2,5, porém, ela, é a mesma medida do carregador, tá, gente, o carregador também coloca embaixo do banco, porém esquenta um pouquinho, tá, gente, esse esquentar um pouco é normal, tá, eles vão trabalhar no limite, beleza, se você jogar o 16 amperes vai estar ali, perto do 20, então a tomada vai esquentar um pouquinho, tá, nada, além do, do, do suportável, tá, ela é projetada pra isso, mas, como o fio é bem longo, 15 metros, eu recomendo até maior, eu farei até maior, tá, por quê? Por precaução, é melhor sobrar do que faltar, então, eu recomendo aí, você colocar um fio um pouco mais grosso, tá, vamos lá, o que que eu tenho aqui, gente, aqui eu tenho adaptadores, adaptadores que eu fiz também, recomendo a vocês fazerem também, tá, compra tomadinha sobrando e faça seus adaptadores, tá, não compra aqueles pronto não, que, ah, eu não gosto, tá, prefiro fazer uma tomada de boa qualidade, aqui eu tenho adaptador de 10 amperes sem aterramento, se for aquela tomada antiga de 10 amperes, em emergência, tá, gente, vou deixar bem claro, recomendo sempre aterrado, tá, mas em emergência, tá aí, tá, aqui eu tenho também, 10 amperes aterrado, tá, e aqui 20, eu vou ligar a extensão aqui, é só ligar aqui na 10 amperes, tá, e aqui eu tenho 20, tomada mais grossa, 20 amperes sem aterramento, tá bom, extensão vai aqui, já deixa até no carro mesmo, fica bem legal aqui, tá vendo, não atrapalha, fica bacana, e o carregador fica do outro lado, o carregador eu também deixo direto aqui no carro, vai aqui, gosto de carregar sempre com o meu carregador na tomadinha ali, eu tenho a tomadinha com toda a segurança, vindo do padrão, tá bom, aqui, o que que eu tenho aqui, o que que temos aqui, o carregador, nosso carregador aqui, Thaisla, show de bola, link aqui na descrição do vídeo, tá, gente, muito bom, aqui a tomada 20 amperes, eu comprei um cabo 2,5, por quê? Porque o nosso cabo aqui, da Thaisla, também é 2,5, tá, mas como eu falei, gente, como a gente tem ali, né, ali na extensão, uma distância boa, uma distância grande, eu prefiro, eu faria agora uma extensão mais grossa, tá bom? Então é isso aí, gente, muito simples, muito fácil, qualquer casa elétrica, vende, compra de boa qualidade, tá, o melhor possível, tanto a tomada, quanto o cabo da extensão, fio PP, que ele é blindado, ele tem essa proteção, né, em volta, essa borracha, tá bom, PP, compra aí de 2,5, compra mais um pouco, gente, tá, vê a medida superior a 2,5, não precisa exagero, mas eu acho que vai ficar bem legal, sempre quando for carregar, desenrola tudo, tá, porque ele vai esquentar um pouquinho, se ele ficar assim, não é legal não, porque aí pode esquentar bastante, tá bom, gente, é isso aí, simbora. É isso aí, gente, essa é a minha extensão, tá, deixo ali logo embaixo do banco, né, que é fácil o transporte, recomendo muito que vocês tenham também, tem um carregador portátil, tem que ter uma extensão também, tá, como eu falei, um pouco maior, eu acho até melhor, tá, não que eu precisei, nunca precisei de uma extensão maior que essa, porém, vai que, né, a cozinha seja distante e tal, e você precise. Importante também, como eu falei, tô reforçando agora, né, é um fio um pouco mais grosso, tá, gente, 2,5 dá? Dá, mas esquenta, esquenta é normal, tá, gente, vai esquentar um pouquinho, tá, não muito, um pouquinho é normal esquentar, tá, mas como é uma extensão, né, gente, 15 metros, 20 metros, se for o caso, é, recomendo um fio um pouco mais grosso, tá, fio PP, que ele é brindadinho e aí fica muito top, tá, essa é a minha extensão, muita gente perguntou, né, qual extensão eu usei na casa, recomendo você comprar seu carregador portátil, link na descrição do vídeo, tem um carro elétrico, quer usar o máximo dele em viagens, curtir seu carro, tem que ter seu carregador portátil, tá, além de ajudar muito o canal, é coisa que eu uso, testo e recomendo, tá, como proprietário aqui de veículo elétrico, link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, não esqueça, vai fazer seu seguro som em seguros, vai lá com o Santana, link na descrição do vídeo, tá, o cara tem quase 30 anos no ramo, toda promoção da Biodia ele vai passar pra vocês, tá, seguro grátis, tudo, porque a promoção é da fábrica, não é da loja, tá, não esqueça de deixar seu like, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho e sai compartilhando pra todo mundo, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, valeu, fui, até mais. Tchau.